Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Caito. Ao vídeo... 7. 7. League of Legends. O chefe. E esse foi o Valeu do... João Natalira. Muito obrigada. Muito obrigada por ser o Valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Vai ter a segunda temporada, hein? Começa daí sobre o Aline e o Aline não. Vai para o Mano, com o sangue das suas raças, mas o teatro purão. Todos os sete carotos, fera, violento, impulsivo, engraçado, no peito ou no Mano. Abandonado pelo meu pai, só tenho mamis comigo, vivendo entre a miséria, a curtição era tão pouca. Vários, vários me insultaram pelo meu sangue mestiço, isso claro, e quanto tinham todos os dentes da boca. Deixo muito novo, desde pequeno sentindo, se envolvendo a paixão pelo sangue no ar. De arena, de arena, de arena, de arena, buscando meu pai e contar. E também eu quero dizer que nos abandonou para dinheiro ganhar. Se o tio não encontrar meu pai, é porque ele sai para lutar. A espera do meu pai, é para te plantar. Eu quebro, ele deixa eu lutar na arena, que eu tô puto pra caralho. Uma criança e meia-fotos pensaram ser presa fácil. E para a surpresa de todos, eu quebrei o palhaço. O sangue o povo pede, o sangue o povo pede, o povo que eles querem ressultar da flama, cresce ou louco, cresce. O sangue o povo pede, o povo que eles querem ressultar da flama, cresce ou louco, cresce. É, percebemos. Eu não conheço isso, eu não é a vibe da porrada. Gente. Gente. Caraca. Ele é meio bonito. Hum, com certeza esse é o lado humano. Hum, duro, hein? Sim, realmente. Na base de Médico Haranel. Hum, hum. Caraca. É uma mensagem, né? É uma mensagem subliminar isso com a gente. É uma mensagem subliminar isso. É? É uma mensagem oculta. É, que você tá ouvindo uma música e aí tem só uma vozinha no fundo que vai entrando na tua cabeça sem você nem perceber. Aos pulos, é. Sem você nem perceber. Quando vê, já tá aquilo impregnado na tua cabeça. É impregnado. Ficou doido esse menino. É impregnado. É tipo aquilo no choco na porrada e bomba. Tira porrada e bomba. Nem aí pra nada. É. E quer ser o chefe pra poder ser o chefe. É, pra poder comandar tudo e ser o... Lucro, lucro. Sou um manda-chuva. Dinheiro. E... Milhar. A mãe nunca pode saber. Mas aí, tipo, ele... Ele é o molde do personagem. Sim. Hã? Porque tem o League of Legends lá do desenho que fizeram. Hum. Não é isso? Tem. Esse não é o caso. Nenhuma ideia. Esse eu acho que é a história do personagem. Não sei. Deve ser. Né? Mas cada personagem tem a sua história. Por isso. No jogo em si. Ah, tá. Por isso que eu tô falando. Que não é do desenho, entendeu? Tipo... Não é o desenho que a gente... Não, mas eu acho que eles são baseados na história que é descrita pelo jogo. Tudo bem. Mas o que a gente tava vendo ali não era, entendeu? Não sei se ele vai entrar agora também. Nessa temporada nova. Entendeu? Essa música nova agora. Não sei. Mas é muito doido ele. É porque foi baseado no personagem. Então não dá pra saber, entendeu? Sim, sim, sim. Dez meses. Mas muito doido ele. Achei bem... Bem... Um parafuso a menos. Ele ganha do Coringa. Dá um soco na vida. Ele ganha do Coringa. Palhaço. Dá um soco na vida que resolve. É... Se você quer ser o chefe, vem vencer o chefe. Vai que é o chefe. Ele não tava entendendo essa parte. Vem vencer quem? Vem vencer o que? Vai o chefe. Eu falei depois quando eu conectei... Vai o chefe. Pra poder vencer o chefe e ser chefe. É. Mas aí não vai vencer o chefe, então vai ser... Ninguém. Enfim. Se vai ser ninguém, vai virar Arya Stark. To ninguém. Enfim, que viagem. Sala gente. Enfim, gente. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Tchau.